Olá, estamos de volta pra mais um podcast eleições dois mil e vinte e quatro, os caminhos da política, no consórcio de mídias do Portal Meon, T7 News, com o apoio da Comevap. E hoje eu recebo aqui nos estúdios do Portal Meon, a pré-candidata a prefeita de Taubaté, a Márcia do PL, eu digo pré-candidata porque no momento da gravação nós estamos às vésperas da convenção, então ainda não está confirmada a Márcia como candidata porque vai passar pela convenção, é isso Márcia? Seja muito bem-vinda. Obrigada Reinaldo, obrigada pelo espaço de 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 podermos estar aqui, né? Nos apresentando, mostrando as propostas, falando de Taubaté. Pré-candidata ainda sim, porque a nossa convenção vai ser amanhã às dez horas, né? Na Casa da Direita de Taubaté, na Avenida Itália, e a partir de amanhã, se Deus quiser, homologado, a gente passa assim a ser candidata de Taubaté. Então amanhã é nesta, nesse sábado, dia três, dia agosto. Sábado, dia três, às dez horas, na Casa da Direita, Avenida Itália, duzentos e setenta. Vai revelar o vice somente na convenção ou podemos adiantar? Só na convenção. Só na convenção. O vice está tendo um peso grande nessas eleições, né Márcia? Muitos candidatos estão deixando para anunciar o vice exatamente no momento da convenção, né? É uma estratégia? O que que você pensa sobre isso? É aguardar o momento exato de divulgar o nome de mais uma pessoa que vai estar junto com você? Eu acho mais que de divulgar o momento exato, né? Porque a convenção é que se conhece toda a estrutura e toda a parceria, os partidos, os candidatos. Eu acho que é um momento propício para isso, né? E a gente vem articulando, vem conversando, eu acho que a gente vem organizando para para na convenção poder apresentar realmente a chapa da direita que vai representar Tabaté. O UPR está com qual outro partido, né? O PRD. PRD. São só os dois partidos que vão caminhar juntos? Sim, somos só os dois. Tá, e amanhã também serão apresentados os candidatos a vereador? Sim, são quarenta candidatos, né? Vinte de cada chapa. Estamos com uma chapa muito boa, graças a Deus, uma chapa comprometida com o Tabaté que realmente tem o compromisso e a e a vontade e a esperança de realmente avançar Tabaté. E já tem vereador em mandato que está com vocês? Sim, temos dois vereadores no PL, o Diego Fonseca e o Pirulito e no PRD o Bob. Tá, são três vereadores em mandato. Muito bem, Marcio, você falou da da Casa da Direita, né? Essa semana tivemos uma polêmica aqui pra tirar a placa que tem a tua foto, a foto do Bolsonaro, da Michelle. Como é que vocês receberam essa informação? Que vocês estão num local assim, digamos, estratégico de Tabaté, né? Sim. É normal, né? A gente a gente entende que essa polarização ela tá acontecendo, ela vai continuar acontecendo, nós não foi a primeira denúncia que a gente recebeu, nós recebemos também uma do Avante, que é da coligação do do nosso adversário Júnior. O que que eu sinto? É, o PL hoje é a grande casa de união da direita, não só em Tabaté, como no Brasil inteiro, né? E aí nós vivemos aí, o Bolsonaro, ele, 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 o presidente Bolsonaro, nosso orgulho, né? Nosso grande líder que nos nos orienta, nos representa, o que que ele veio? Ele veio pra quebrar um sistema, né? E a população enxergou claramente isso, nós enxergamos claramente isso, e nessa quebra de sistema, é, entre PT e PSDB e o PL, é, é a grande casa que, de, de união mesmo, que representa essa direita, e com isso, cê sabe como é que é uma quebra de sistema, né? Os partidos se unem ali, ou na manutenção do sistema, quem, 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 quem quer manter o sistema, os partidos se unem, os partidos de esquerda se conversam ali, então, pra mim, é uma grande união de uma, de uma, de uma sistema da velha política. E o PL vem sendo perseguido, justamente, não só em Itaubaté, mas em todo o Brasil, por representar essa, essa direita verdadeira. O Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, né? Presidente nacional, disse que se precisar, Bolsonaro vem a Itaubaté. Como é que você recebe essa informação? É, digamos assim, padrinhos políticos poderão vir a Itaubaté, né? O PT pode trazer o Lula, outros partidos podem trazer grandes nomes, e o PL tem, realmente, uma força nacional muito forte, né? Você pretende utilizar isso também na campanha? Com certeza, eu acho que é um presente pra Itaubaté, um presente pra nós receber o nosso presidente, é, em Itaubaté, né? Itaubaté já escolheu o seu lado, já, Itaubaté sabe que é uma cidade conservadora, já escolheu o seu lado, votou no presidente Bolsonaro, é, 66, 66% da população escolheu ele, então, já sabia a direção que queria, né? No, no, no governador Tarcísio, quando a gente mudou esse, esse projeto, esse modelo de política que vem sendo arrastado durante anos, também teve uma votação expressiva em Itaubaté, nosso senador, é, Marcos Pontes, uma votação expressiva em Itaubaté, então, Itaubaté já sabe o que ela quer, ela quer avançar, ela quer um governo de direita, e eu acho que trazer essas, essas nossas lideranças é um presente pra população que já escolheu eles, né? Vocês estão, tão, mapeando a questão da, da, da votação do Bolsonaro, quantos, é, o que você pode herdar de, de votos que, que, que foram depositados no Bolsonaro na última eleição em Itaubaté, porque isso pode fazer uma grande diferença, né? Então, sei como é que vocês estão trabalhando em relação a esses números. É, a gente acredita muito no reconhecimento da população de uma, em uma, em um governo, uma gestão de direita, né? O presidente Bolsonaro, ele nos mostrou que é possível fazer uma, uma, uma gestão comprometida com a população, cuidando da população, dentro do governo de direita. É, nós passamos agora pela pandemia, é, uma das coisas que eu, né, referendo muito, a pandemia, ela, ela nos mostrou muita coisa, mas nos mostrou também que um governo de direita realmente cuida da população, da sua população, porque o presidente Bolsonaro, ele enviou, é, verbas na, na pandemia, pra todas as prefeituras, a nossa lá recebeu 35 milhões, mas ele não quis ver pra que prefeitura ou pra quem ele tava mandando, ele tava mandando pras prefeituras pra cuidar da população. E hoje a gente vê que a esquerda, nem da população, que ela diz que defende, ela defende, e o presidente Bolsonaro defende a todos, cuidou de todos, né? Deixou um país com 54% de superávit, então não tem como a gente falar ao contrário, né? Nós temos que reconhecer que um governo de direita com valores, com compromisso, realmente faz a diferença na vida da população. Eu sempre quero conhecer um pouco mais de cada candidato, né? Um pouquinho mais da tua vida, da tua história e tal, mas como a gente já entrou nesse tema, então a gente, daqui a pouquinho, a gente fala um pouquinho mais da Márcia. Sim. Ainda falando sobre o PL, sobre a questão da direita, eu queria que você explicasse exatamente pra população entender, né? O que é a direita, né? Talboté precisa estar com a direita. A direita esteve com Talboté na eleição do Bolsonaro, né? Pra o eleitor entender exatamente do que você está falando. Qual é o teu recado? O meu recado pra população de Talboté, na realidade, é que o que é um governo de direita? É um governo feito com valores, com compromisso, com compromisso de gestão, eu acho que até a escolha do meu nome foi pensando nisso, porque todos os outros já participaram, alguns já participaram e não fizeram, outros estão aí com o histórico político, né? O que eu represento, na realidade, é um compromisso com a população de gestão. Por onde eu passei, eu tenho uma experiência muito grande de gestão, sou diretora do DAE das 41 cidades aqui do Vale do Paraíba, licenciada agora pelo nosso governador Tarcísio, trabalhei esses últimos dois anos com ele, tô desde 2020 no DAE, na diretoria, e a gente fez um trabalho muito bom, nós avançamos, inclusive Talboté, graças a Deus, foi beneficiada. Quando eu cheguei em Talboté, quando eu cheguei no DAE, eu era a primeira diretora mulher externa, então foi um choque de gestão ali, né? É difícil de aceitar naquele momento, eram pessoas renomadas que estavam ali, engenheiros, geólogos, com histórico muito grande, de 30, 35 anos de DAE, né? Então foi uma gestão, é um choque no começo, e aí o que que eu fiz? Eu falei, ou eu aprendo isso aqui, né? E eles passam a me respeitar, ou vou ter que ir embora e não vai ter o que fazer. Então, eu sou uma pessoa muito dedicada. E a gente, e eu quando cheguei lá, das 41 cidades que eu era responsável, é lógico que eu quis ver Talboté. E aí eu pedi a nossa situação hídrica de Talboté, enchentes e tudo mais. E aí, pra minha surpresa, eu fiquei impactada naquele momento, chocada, porque a gente não tinha um plano de macrodrenagem. Como é que você faz obras na cidade, você diz que vai fazer obras na cidade, se você não tem o conhecimento das bacias que passam por Talboté, que Talboté, Talboté. E aí eu via sempre muitas promessas de vou acabar com a enchente, vamos resolver a drenagem, e as pessoas sofrendo nesse momento. Então, quando eu cheguei, foi a primeira coisa que eu quis ver, porque eu estava no órgão que respondia por isso. E ainda existem enchentes na cidade, né? Tem locais. Infelizmente, infelizmente, nós temos, nós tivemos vários governos com várias promessas de resolução, né? Do problema de drenagem. E aí, e aí, as obras, não tiveram as obras, tiveram empréstimo, nós temos uma dívida, mas não temos as obras. Enfim, aí eu, como secretária também, né? Do FEIDRO, do Comitê de Bacias, das 39 cidades, a gente liberou, a gente aprovou um projeto de macrodrenagem para Talboté, fizemos a macrodrenagem, fizemos audiência pública, conversamos com todos os técnicos, acompanhamos de perto, aprovamos e entendemos hoje onde são os problemas de Talboté, os pontos de alagamento. E agora, graças a Deus, antes de sair, deixamos dois projetos em andamento aprovados para o ano que vem resolver definitivamente o problema de alagamento ali da baronesa, que nos foi prometido. E até eu estava olhando e disse que foi licitado. Ali seria um piscinal, né? Naquela região. Seriam duas barragens, duas barragens de contenção ali, que não foram executadas e você viu na última chuva a tragédia que foi, né? E lá no Três Marias eram também duas barragens de contenção, fizeram 80% de uma, que nas chuvas de 100 anos, porque você não consegue fazer uma obra sem fazer uma obra de grande porte hidrológica, hidráulica, sem fazer um estudo, né? De macrodrenagem e entender ali o que está acontecendo. Então, eles fizeram ali um estudo que eu, conversando com quem executou o projeto, ele falou, pediram para 100 anos, depois para 50 anos e acabamos fazendo para 25 anos. E a obra está lá, 80% executada, mas não resolve o problema da população. E na última chuva nós tivemos até uma perda lá, né? Uma pessoa morreu, que não conseguiu fugir. Eu estive até conversando com a filha desse senhor e é realmente revoltante, né? Quando você tem uma situação dessa que a cada eleição se promete a resolução, existe o dinheiro, você não sabe para onde que foi o dinheiro e o problema não foi resolvido, né? Márcia, você falou que você foi a única que não passou pelas urnas, né? Dos demais cinco candidatos a prefeito de Itaubaté. Por que você está colocando o teu nome à disposição, né? O que te motiva a entrar nessa briga política e buscar a prefeitura da cidade? Porque eu acredito em Itaubaté, eu amo Itaubaté. Itaubaté me deu os meus dois filhos, tudo que eu construí. Eu vim para Itaubaté para fazer faculdade, né? Fiz engenharia civil e formei a minha vida ali. Então, eu tenho muita gratidão por Itaubaté. E acompanhei, eu fui diretora de serviços públicos, eu fui secretária de governo e aí fui convidada para o Daê e fui para o Daê. Então, eu conheço, sei que a gente pode fazer muito por Itaubaté. Itaubaté parou no tempo, é uma cidade abençoada, maravilhosa, mas que precisa de uma gestão que pense para o futuro, né? Ela ficou administrada ali numa... de uma forma meio familiar, né? E aí a coisa não... a gestão não vai, nunca chega na ponta que precisa ser... os benefícios, os serviços essenciais das cidades não estão chegando na ponta, né? A gente estava conversando essa semana com alguns especialistas da rede de saúde e aí a gente entendeu algumas práticas que são feitas ali e o porquê que a coisa não anda, né? A assistência básica, por exemplo, da saúde, a nossa cobertura territorial é 60%, em todas as outras cidades são 85%, Jacareí, que é excelência, é 100%. Por que que nós não conseguimos avançar? Então, é um erro de gestão, né? É uma gestão descomprometida que não dá a sua cadeia de atendimento para a população, porque na assistência básica se resolve 70% do problema. Por que que ela não é prioridade? Por que que as UPAs não são prioridade? Então, a gente tem que dar prioridade, transparência, tecnologia. Nós temos vários programas do Ministério da Saúde que poderiam estar instalados há muito tempo, até aí não vai. Hoje a gente é incapaz de saber o faturamento do SUS. Nós utilizamos 37% do nosso orçamento e a coisa não vai, a população não atende. Eu fiz uma reunião de bairro há dois dias atrás que... e aí você sentindo a população, contando de perto com a população, é que você vai vendo a dor da população, né? Porque a gente sabe. Mas você vê que um cara que está há seis anos, ele com as pernas inchadas, eu falei, você vai ter trombose nessa perna aí, o seu problema é reumato. Ele falou, não, eu já fui, eu estou há seis anos esperando um nefro, há seis anos. Seis anos? Então, não é nesses três anos de governo, então a coisa vem vindo. Há seis anos ele tem lá as pernas inchadas. Eu falei, mas isso só pode ser uma trombose. Ele falou assim, não, é porque o meu síndice já está funcionando só 30% e eu não consigo esse atendimento do nefro porque ele é diabético. Então, ele precisa desse acompanhamento do nefro. Agora, há seis anos o cara não conseguir ter um acesso é uma coisa que não entra na cabeça de ninguém, né? Um orçamento que nós temos, apesar de comprometido, endividado, mas eu acho que toda essa estrutura depende de você querer resolver, se comprometer a resolver e resolver. Eu queria entrar exatamente nessa questão financeira da cidade, né? Com todos os candidatos que eu estou conversando aqui, exatamente batendo na mesma tecla da dificuldade financeira do município, né? E quem assumir vai herdar toda essa dificuldade, vai ter que ter uma estratégia para colocar a casa em ordem de novo, né? Como é que você está vendo a cidade nesse momento? O que você pretende fazer? Algumas medidas pensando já nessa questão financeira do município? A gente é lógico que vai ter que cortar custo, ver o que é necessário, ver o que é essencial para a cidade, porque é como a casa da gente, como qualquer outro lugar, né? Você tem que ver o que é essencial, atender o essencial, cortar o custo para ter uma capacidade melhor de investimento. Essa dívida que nós herdamos é uma dívida que nós vamos ter que trabalhar ela há muito tempo, mas o que a gente pode contar hoje é que nós temos, graças a Deus, nós estamos num partido que é o maior partido do Brasil, que hoje tem 99 deputados federais, tem 17 estaduais, tem o presidente da casa, temos um diálogo aberto com o presidente Tarcísio, que foi o que me liberou para estar aqui hoje. Então eu acho que toda essa, e eu agradeço a Deus esse momento, porque é o momento que Tabaté precisa. Eles não vão estar aqui participando da eleição, eles vão estar aqui na reconstrução ou no avanço de Tabaté, nos ajudando a pôr Tabaté nos trilhos certos. O fato de ter muitos deputados em Brasília, isso ajuda a trazer recursos para a cidade? Sim, nós vamos correr, claro. Tem essas emendas que eles podem destinar ao município? Sim, nós vamos buscar no governo federal, no governo estadual, nós vamos trazer para Tabaté aquilo que Tabaté precisa nesse momento. Vamos falar um pouquinho mais da Márcia, então, você falou que veio para Tabaté, você é de onde? Eu sou de Cruzeiro. De Cruzeiro, vale do Paraíba mesmo. De Cruzeiro, vale do Paraíba, é. Ali é a nossa região. Você fez engenharia civil, né? Fiz engenharia civil, aí me formei, fui empreendedor em Tabaté, tive duas madeireiras em Tabaté, trabalhei nos Correios também, a minha vida sempre foi gestão e fiscalização. Fui fiscal dos Correios do Vale do Paraíba também, das mesmas cidades que hoje eu sou diretor da EU, atendi cinco anos os Correios, fiscalizando as agências e trabalhando nas obras, e aí depois fui para a prefeitura de Tabaté, trabalhei na LESP, né? Durante... Então, apesar de não ser política, o trabalho, a interlocução do que o governo precisa buscar, o que a gente precisa trabalhar, essa experiência toda eu tenho, né? De visão de LESP, visão de prefeitura, visão de órgão público, aonde está o dinheiro, por exemplo, a gente chegando lá, a gente tem que fazer uma prateleira de projetos para que? Para quando o governo liberar, o governo do Estado liberar os seus convênios, a gente ter os projetos, porque as prefeituras, na realidade, como é no próprio DAE, para buscar o dinheiro do FEIDO, você tem que estar com os projetos prontos, porque aí liberou o edital, liberou os convênios, você está com o projeto pronto, porque na hora você consegue buscar. E como a gente tem toda essa parceria, toda essa estrutura, rapidamente, se Deus quiser, a gente vai equacionar tudo isso que falta para Tabaté. Em relação à geração de emprego, você falou muito sobre tecnologia, né? Que é importante ser aplicada na saúde, na educação, enfim. E muitas empresas de tecnologia também, né? Sim. Vieram para a região, acho que cabe até muito mais, até porque a Embraer está em Tabaté e existe a possibilidade de crescimento, né? Na produção até dos carros voadores, enfim. Com certeza. O que você pensa na geração de emprego? O que você está mapeando sobre isso? Na realidade, o que é a geração de emprego? A geração de emprego, ela constitui de um conjunto de serviços públicos funcionando bem. A geração de emprego, ela precisa, a gente precisa trazer também muita coisa que não polua, né? Que esteja atendendo, preparar o nosso jovem para estar atendendo essas demandas de empresas novas. Hoje, nós temos três distritos industriais, os distritos industriais de Tabaté, nenhuma tem rede coletora de esgoto. Eu atendi vários empresários querendo instalar em Tabaté, eu e o Ederson, que é o diretor nosso lá da CETESP, né? Que nós estamos no mesmo prédio ali. Então, a gente cansou de atender empresários querendo se instalar em Tabaté e nós não podíamos liberar porque Tabaté, no Distrito Industrial 1, não tem rede coletora de esgoto. Aí seria um impedimento de trazer empresas. Exatamente. Como é que você avança uma cidade que não te oferece a infraestrutura necessária para colher, para atender esses empresários? Então, tudo isso a gente tem que refazer. Eu acho que o passado serve para nos dar aquilo que foi errado. Olhar para trás e falar agradecer, a cidade é maravilhosa e tal, mas a gente precisa desses pontos e precisamos avançar. Olhar para o parabriso e não mais para o retrovisor. Então, em relação à área da educação. A educação a gente precisa, a educação é a base de tudo, né? Eu, por exemplo, os meus filhos, eu sempre fiz de tudo para investir na educação deles. Eu acho que é a base. A gente precisa cuidar, principalmente ali na formação da criança, dar um atendimento. A gente precisa melhorar a rede nossa de ensino. A gente tem também que capacitar os professores, porque se eles não conseguem se atualizar, como é que eles conseguem passar? Então, a gente tem que ter um olhar especial para eles, para que eles possam dar o resultado necessário, que o serviço seja realmente... que se evolua. A gente não pode mais ficar fingindo que a coisa está acontecendo, apresentando números, trabalhando com marketing. Nós temos que trabalhar com a realidade, com a verdade agora, né? E pensar nesse jovem para o futuro. Uma coisa que eu quero muito fazer, e a gente está trabalhando muito com a equipe de campanha nossa e nosso plano de governo e os especialistas de educação, é... Eu vejo muito hoje a necessidade de uma aula de inglês para a juventude, para a criação. Porque isso eu investi nos meus filhos. Eu vejo a diferença que faz na vida deles. Você não tem como se tornar competitivo hoje no mercado se você não tiver uma fluência em inglês, porque você acaba sendo analfabeto para o sistema. E como que a gente tem... a gente vai pôr esse jovem para competir com essa criançada que está preparada? Meu filho, por exemplo, foi fazer ENEM agora. Ele está no segundo ano colegial. E eu falei, filho, vai começar a treinar, passar por vestibular, ENEM, essas coisas para você ir treinando. Aí, quando ele chegou do ENEM, ele falou para... Eu falei, como é que foi o ENEM, filho? Ele falou assim, mãe, muito fácil. Eu tenho dó das crianças da rede pública, porque eles não têm como competir com a gente. E aquilo me cortou o coração. Você imagina uma mãe que... Porque o mesmo sonho que eu tenho para o meu filho, qualquer mãe tem para o seu filho. E a gente está ali. O dinheiro dessas mães estão ali investidos no poder público. Então, tem que ter um gestor que se comprometa realmente com a resolutividade. Não com a maquiagem, não com que se mantém pelo poder, mas que tenha resultado para a população. Do mesmo jeito que eu sou avaliada como diretor, e graças a Deus a gente avançou muito no DAE, o prefeito é a mesma coisa. Ele é um servidor público que precisa ser avaliado. Ele tem que dar resultado. E é isso que eu acredito que a gente tenha que fazer. Essa é a obrigação de qualquer gestor público. No caso da educação, você é mais competitiva, digamos assim. Investir mais na educação. Investir na base. Porque estudos mostram que quando você é um adolescente, mesmo que você invista, 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 é só 5% que você consegue atingir. Então, o gasto que você tem lá de 95%, você pode investir aqui, na base, que você não vai ter aquele gasto lá. E você está preparando o jogo futuro. E uma coisa que eu tenho conversado com todos os candidatos que passam por aqui, e não é só Taubaté, várias cidades aqui da região, enfim, são as pessoas em situação de rua. A gente percebe muita gente. Taubaté, se você for olhar ali onde era a Eletro, aquela região ali, as pessoas dormindo, passando a noite por ali, muitas pessoas pedindo as coisas nas ruas, indo para o semáforo, até tentando vender alguma coisa. E esse número tem crescido assustadoramente. E não é só Taubaté, como eu disse. São José dos Campos, que inclusive fez uma campanha recentemente nas ruas, Caçapava, Pindamonhangaba. Agora, especificamente Taubaté. Você falou que dói no seu coração ver um aluno que tem dificuldade para competir. E como é que é você ver, parar no semáforo e ver uma pessoa nessa situação? Ou passar a noite e ver alguém dormindo no chão? É triste, né? Eu acho que aí é um conjunto de políticas públicas que a gente vai ter que fazer. Que não é só na Eletro, né? Santa Terezinha, minha mãe mora ali perto da Santa Terezinha hoje, e eu fico preocupada com os meus pais ali, porque tem pessoas que o problema é saúde, é mental. Tem pessoas que, infelizmente, já se entregaram e é muito difícil de recuperar, mas a gente precisa dar uma atenção e ver o que vai fazer. E nesse meio tem pessoas perigosas. Então, eu acho que falta pulso, falta liderança, falta comprometimento, falta fiscalização, porque o que a gente tem entendido também é que muitas pessoas de fora têm sido desovadas nas cidades. E a gente tem COE, a gente tem segurança pública, a gente tem que fazer uma integração com a militar, porque a gente tem que cuidar, cada cidade tem que cuidar do seu povo, né? Dar segurança para esse povo, e a gente não sabe, você vê o comércio de Itabaté, a cada duas, o centro da cidade hoje, a cada três lojas, você vê uma está fechada. O povo está deixando de acreditar em Itabaté. Não é cansado, mas está perdendo a esperança por Itabaté. E não, a gente tem que retomar agora esse amor, esse valor para Itabaté, e mostrar que é possível, sim, e a gente vai cuidar, e a gente vai avançar, e o poder público tem que dar a mão para aquilo que gira a economia da cidade. Os comércios, prestação de serviços, empresas, e isso tudo tem que estar se falando, andando de mão dada. Então, eu acho que se a gente tiver um tipo de gestão nesse formato, mudar o formato que está sendo feito, e eu acredito muito porque as cidades se uniram no Estado para mudar esse modelo, e mudaram, colocaram o nosso governador Tessísio, que está dando um resultado maravilhoso para o Estado. Então, as cidades não podem retroagir, e aí sim a gente vai avançar. Muitas lojas fechadas, não sei qual cidade. Muitas, muitas. Você passa lá muitas lojas fechadas, e à noite realmente é perigoso andar no centro de Itabaté, porque não existe nada ali praticamente. Exatamente, porque não tem exaladoria, nós estamos com serviço de exaladoria, não tem iluminação, não tem segurança. A cidade, ela... E o que eu penso? Você concorda que também não se destrói? Ela não foi destruída nos últimos três anos. Ela foi mal administrada por falta de experiência de gestão e não teve esse compromisso. mas os problemas vêm vindo há anos. Eu estava numa reunião lá na Vila Bela, e aí conversando, o povo reclamando da situação, isso, aquilo, aí um senhor falou assim, eu moro nesse bairro há 16 anos e nunca vi isso evoluir. Então, 16 anos não é essa gestão atual. O que a gente precisa? A gente precisa dar clareza para a gestão pública. A gente precisa pôr um programa de integridade, anticorrupção, para a gente poder enxergar, porque o prefeito aqui, sentado aqui no gabinete, ele não consegue enxergar as outras secretarias. Então, nós temos que usar, sim, da tecnologia que poderia ter sido usada há muito tempo, porque a gente vê que... E parcerias até que não tem custo para a prefeitura, os ministérios têm essa parceria e não foram utilizados. Porque aí, sim, você consegue começar a avaliar os indicadores de cada pasta. E aí, você começa a ter resolvatados. Você não pode ficar esperando aqui alguém te trazer uma informação, e principalmente na saúde. Na saúde, nós não temos um acompanhamento da rede básica para o atendimento de emergência, para a internação no hospital. Sempre eles ficam buscando... Aquele é sempre o primeiro atendimento. E como é que você faz isso? Você não avança. Desafio é grande, né? É. A escola cívico-militar é uma das bandeiras da direita. O que você pensa sobre isso? Que é um tema que está bem atual hoje naquela região, né? Eu sou muito a favor da escola cívico-militar. Eu acho que a gente precisa ter regras. A gente ensina na casa da gente as regras, os filhos. Se você não deixar o filho à deriva sem regras, você pode ter certeza que depois você não controla mais, né? Eu sou muito parceira e amiga dos meus filhos, mas tudo tem que ter regra. E, graças a Deus, deu muito certo. E a escola cívico-militar é isso. Eu acho que nós tivemos lá atrás, e você vai lembrar disso, que foi nos tirado a matéria de educação moral e cívica. E nada mais é do que isso, né? A gente tem hoje, graças a Deus, o presidente Bolsonaro nos trouxe o orgulho da pátria, da bandeira, dos valores. E é isso que a gente tem que começar a implementar hoje na criança. A criança tem que resgatar os valores, saber até onde vai o direito dela. Tudo isso a gente vem se perdendo ao longo do tempo, por falta de comprometimento, realmente, por falta de valores. É por isso que a gente vive hoje esse enfrentamento de direita e esquerda, que, para mim, nada mais é do que a degradação da família. Uma ala representando a degradação da família, dos valores, da liberdade, do amor à pátria. E a outra, como nós já até vimos, o Lula dizer isso. Esse povo não dá esses valores de Deus, pátria, família e liberdade. São os melhores valores que existem para qualquer ser humano. Porque quem tem Deus no coração, quem tem amor à sua pátria, à sua família, e luta pela sua liberdade, o que tem de errado disso? Agora, a campanha eleitoral, só para finalizar aqui a nossa reta final do bate-papo, como é que você está se preparando para essa campanha? Você falou que é o único nome da direita, digamos assim, mas outros candidatos também estão se apresentando mais para a direita do que centro-esquerda. O que você espera dessa campanha? Vai ser a primeira campanha que você efetivamente vai participar, vai para a rua, vai para a debate, vai aparecer na televisão, vai levar proposta. Enfim, como é que vai ser? O que você espera sobre isso? Eu espero que seja uma campanha de muito respeito, eu acho que a gente tem os nossos valores, eu sim represento a direita, e não é eu que digo, a gente não se vende a si próprio. Eu acho que eu represento a direita porque eu represento o PL, porque eu sou presidente do PL desde 2008, porque eu represento o presidente Bolsonaro, ele esteve numa live recentemente com a gente, nos orientando com os vereadores, e isso foi muito importante para a gente. Tenho uma caminhada com toda a estrutura nossa desde que surgiu o nosso presidente Bolsonaro, sou funcionária do Tarcísio, que é o nosso grande representante no Estado de direita, e estou aqui hoje porque ele deixou e orientou. Então, eu não preciso dizer que eu sou a direita, porque a população vai enxergar que nós somos a direita. E esse é o enfrentamento que a gente vai ter, porque quem tem lado tem compromisso, você não cobra quem não tem lado. Se eu não me apresento aqui como direita e nem esquerda, depois você vai me cobrar o quê? Se eu não tenho bandeiras, não tenho valores, não tem como você me cobrar. É como um camaleão que transita ali no meio da população sem assumir compromisso, sem assumir lado, sem assumir bandeira. Então, eu acho que vai ser muito tranquilo essa identidade com a direita, porque a minha história é direita. Então, é difícil alguém se apresentar com a direita com todo esse grupo de direita e essa minha história que eu tenho. E se for eleita, vai administrar para todos? Com certeza. Essa é a diferença da direita que eu falei lá atrás. A direita administra para todos, a esquerda não administra para ninguém. É uma administração de endividamento da máquina, é uma administração de um grupo, você não vê o resultado chegar na ponta. E aí, para mim, esse foi o grande desafio do Bolsonaro. Quando ele chegou lá, que mostrou, ele não chegou lá com acordo de ninguém representando nenhum grupo, não chegou lá acordado com ninguém, ele chegou lá acordado com o povo. O povo pôs ele lá. E aí, quando tudo se sentiu, você viu que o sistema se levantou contra ele. Quer dizer, quem não votar na Márcia, se a Márcia foi eleita, essa pessoa também vai ter que estar inserida dentro da sua administração. Com certeza. Não tem como, né? Porque se eu só ter mente a Deus, o que é a cruz de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu não posso dizer que o próximo escolheu o próximo de direita ou de esquerda. O próximo é o próximo. E o que eu represento é um lado comprometido com valores que atendam a população, seja ela qual for. Você acha que a campanha vai ficar somente em Taubaté ou será ampliada em nível nacional? Buscando coisas de Bolsonaro, buscando coisas de Lula, trazer debate em termos nacionais para a cidade. Eu acho que essa polarização, a polarização, os valores e os sistemas, a velha política se levantando, tentando ressurgir ou tentando barrar o Bolsonaro, mas isso eu acho que vai ser a nível de Brasil. São dois lados, né? Não tem como fugir disso. Nós estamos vivendo na Venezuela. Para você quebrar um sistema lá que é um sofrimento para o povo, uma falta de liberdade, realmente um comunismo, o que nós estamos assistindo? Então, isso reverbera aqui no Brasil também. Quando você quer quebrar um sistema, as outras forças se levantam, se unem, você vê que todas as... Taubaté, eu vejo muito isso em Taubaté, com a gente, está aqueles que acreditam, que são de direita e que querem a mudança. Nos outros lados, está o mesmo sistema, as mesmas pessoas, os mesmos partidos, a mesma união. Por quê? Porque eles querem manter o sistema, que não deu certo até aqui, que a cidade está sofrendo porque já mostrou que não deu resolutividade, que a população merecia. Lógico que milagre a gente não vai fazer, mas a gente vai resolver os problemas. Tá certo. Márcia, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente apresentou a Márcia como pré-candidata do PL, a prefeita de Taubaté, porque a convenção ainda vai acontecer, né? Nesse nosso bate-papo ainda, às vésperas da convenção, você ainda é pré-candidata. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigada a você, eu que agradeço. É sempre muito bom falar de Taubaté. Obrigado. Obrigada. Conversei com a Márcia do PL, convenção então confirmada para este sábado, dia 3, na cidade de Taubaté, a partir das 10 horas. Obrigado você que nos acompanhou mais uma vez nesse podcast das eleições 2024, os caminhos da política. Nos acompanhe nas redes sociais e vai ficar o link dessa entrevista no YouTube para você compartilhar, para que todo mundo possa entender um pouco mais as propostas, as ideias, esse bate-papo de mais uma convidada aqui nos estúdios. Obrigado você que nos acompanhou e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigada, Reinaldo. Obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado.